Costa admite libertar Enzo se surgir uma proposta de 120 milhões. Rui Costa abriu, esta quinta-feira, a porta a uma eventual saída de Enzo Fernandes, já no mercado de transferências de inverno, face às notícias que dão conta do interesse de alguns dos maiores clubes do futebol europeu, entre eles Liverpool, Chelsea e Real Madrid. O presidente do Benfica reforçou que não tem qualquer intenção de abrir mão do Internacional Argentino, mas admitiu que não terá grandes alternativas, caso algum destes tubarões decida ativar a cláusula de rescisão que consta no contrato. Nós não queremos perder Enzo Fernandes, em janeiro, mas estamos dispostos a agradar ao rapaz na eventualidade de surgir uma proposta de 120 milhões de euros, afirmou, em declarações prestadas à plataforma de streaming da ASN. Uma tomada de posição que surge depois de a imprensa britânica dar conta de um acordo iminente entre o médio e o Chelsea tendo em vista aquela que seria uma das transferências mais lucrativas da história do Clube da Luz. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação para você receber todas as notícias do Benfica, te vejo no próximo vídeo, até mais.